Ok, ok, Amazônia em chamas, agora que vai pegar fogo exclusivo. Anitta fala sobre essa briga, né, essa polêmica toda envolvendo ela e uma índia. Veja o que está acontecendo agora. Anitta arrasou no show que fez em um evento sertanejo em São Paulo. E Anitta não estava sozinha, não? Olha só quem nós flagramos com exclusividade, subindo e descendo do palco, Pedro Scooby. Após o show, Anitta nos recebeu em seu camarim. Que show foi esse? Que delícia, que coisa linda. Obrigada. Já está pensando no Tom Rock in Rio? Ah, já está muito, já super encaminhado. Ah, super encaminhado, com certeza. Vamos ter surpresas? Porque você é uma mulher que surpreende a gente sempre no palco, Dona Anitta. Eu acho que a galera vai realmente se surpreender bastante com o que eu trouxe e com a aprovação do Rock in Rio. Lembrando que nada pode ser feito naquele palco sem a aprovação da equipe. Eles foram muito generosos com o que eu quis trazer para o palco. E me deixaram trazer a minha ideia e acho que a galera vai gostar. Você fica 24 horas maquinando coisas na tua cabine? Fico, é insuportável. Às vezes, nossa, nem eu aguento. Sucesso do seu pai? Seu pai é um sucesso na internet, meu amor? Seu pai tem que ser interditado, amor. Ele tem que ser interditado. Você tem essa palavra para ele. Ele tem que ser interditado. Mas, para mim, a importância é que ele está feliz. Se ele posta alguma coisa, eu falo, pai, isso não é legal. E aí, ele está aprendendo. Mas é legal. Ele está mudando com a sua intimidade, meu amor. É perigoso, é isso? É um doido. É um doido. O pai de Anitta gravou um vídeo onde ele disse... Agora, uma coisa eu tenho que registrar aqui. Esse filho da mãe, desse Scooby, é bom de cama. Vocês não concordam que o cara tem que ser bom de cama? Para ele tirar... Para o cara tirar a poderosa... Da administração, do controle e tal. A presença do seu namorado hoje aqui é boa? Boa em qual sentido? Legal. Sim, eu... Sempre que ele está afim, ele vem. Ele gosta de estar presente. Às vezes, quando... A última vez que eu conversei com você, ele não estava junto, lembra? Foi numa premiação. E aí, depois, você sei se eu se encontrar. Ah, mas só para alguma coisa... É... Ah, mas é normal, ninguém vive colado assim todo dia. Boa! É insuportável. Eu enlouqueci, é que bom ter um respiro. Mas ele adora vir quando dá. Aquele lance de aposentadoria que você já falou para a gente, continua martelando ou não? Assim, tipo, vou estender um pouquinho mais. Não, continua o plano igualzinho, tudo certo. Eu queria sentar um dia para você me ensinar isso, sabia? Ué, eu acho que é que eu gosto muito de mudar de vida, né? Cada hora eu gosto de ter um tipo de vida diferente, então... Eu adoro isso, é coisa minha mesmo. Por falar em mudar de vida, tua casa está uma maravilha, né? Eu me divirto com os stories que você põe lá, cara. Ah, minha mãe ficou... Ela falou, ah, eu estou fazendo isso para casa ficar mais legal. Mas o que você está inventando ali na casa? O que você está mudando para você? Não está mudando nada. Ela só queria tirar as manchas da parede, do piso, e ficou caro, b****, fiquei revoltada. Você viu uma índia que te mandou um recado? Não. Você não viu a índia que mandou um recado? Eu noto uma certa hipocrisia nesses artistas, porque esses artistas se falam da maçônia de uma forma superficial, sem conhecer a realidade, sem conhecer a causa das queimadas. Então, Aneta, está aqui eu. Espero que você me receba aí na tua casa, espero que você receba outros indígenas e vai cumprir mesmo com a sua fala. Porque está cheio de pessoas como você aí, cheio de artistas que, ah, vou fazer isso pelo índio, na hora de ir a mofer, não vai cumprir mesmo. Está aí o meu recado para você, tá bom? Chega de hipocrisia. Muitas indígenas que me mandaram WhatsApp e me disseram maneiras de eu ajudar. Muitas indígenas me chamaram, entrei em contato, fiquei super feliz, me mandaram WhatsApp. A minha intenção é que as pessoas encontrem uma maneira de resolver a situação, por mais que um possa pensar diferente do outro, né? Acho que existe uma coisa maior em questão de qualquer opinião. E acho que é importante que as pessoas aprendam a comunicar e encontrar uma solução, mesmo que pensem diferentes. É o que é a minha opinião, né? Com certeza. Sua avó ia ter muito mais orgulho de você. Eu vi lá no oceano, foi tão bonitinho. Nossa, todo mundo me parou para falar. Cara, eu pessoalmente fiquei já muito emocionada. E aí, depois que eu assisti a matéria, eu fiquei mais ainda, porque conta muita coisa da minha vida e da vida da minha família. Meu amor, muito obrigada, de verdade. Obrigada, é um prazer, vamos falar com vocês sempre. Valeu, ITV Fama, pelo carinho.